No ITEP, em Caicó, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, o registro de uma morte violenta nas últimas horas. As informações que acabamos de receber junto aqui ao ITEP é que um homem trocou tiros com a polícia. Seriam três. Um está hospitalizado, esse outro que acabou tombando sem vida e um que acabou fugindo. O fato se deu na cidade de Parelhas, aqui na região seridual do estado. Segundo as informações apuradas pela nossa reportagem, esse homem faria parte de um grupo em uma ação criminosa na cidade de Parelhas. Houve um confronto com os policiais e aí ele acabou se dando mal, sendo alvejado e não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. O detalhe aqui do ITEP, segundo as informações, é que até o momento não existe nenhuma identificação deste corpo. Não existia com ele nenhum documento que pudesse identificá-lo. O ITEP agora aguarda a identificação. As informações serão checadas pela polícia civil, pelo setor de investigação, para que só assim se possa chegar à sua real identificação. Caso contrário, existe um período para que esse corpo permaneça pelo menos por 30 dias na geladeira do ITEP. Não existe nenhuma identificação, aí ele será sepultado como indigente. Ou seja, que não existe nenhuma identificação, nenhum nome que porventura venha a identificá-lo. Esse fato se deu na cidade de Parelhas, aqui na região seridual do estado, cidade bem próxima a Caicó. Com imagens de Jaime Dantas, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Tchau.